A Ford apresenta a F-150 Raptor 2019, com nova suspensão eletrônica e controle de trilha. Vejam a novidade. A Ford apresentou a F-150 Raptor 2019, que chega ao mercado norte-americano no final do ano. Com aprimoramentos que ampliam ainda mais a capacidade da picape off-road de alto desempenho, as novidades incluem também amortecedores com tecnologia de controle eletrônico, um sistema de controle de rodagem para as trilhas e bancos esportivos recaro, reforçando aspectos que contribuíram para tornar a Raptor a referência da categoria. Além de alto torque e potência, a suspensão é um dos itens-chave de uma picape off-road de alto desempenho. A Ford Performance trabalhou diretamente com a Fox para desenvolver a nova tecnologia de amortecedores com controle eletrônico. Exclusivo na categoria, o sistema usa sensores na suspensão e na carroceria para ajustar instantaneamente a resposta, aumentando o conforto, a dirigibilidade e a resistência a impactos. A nova tecnologia de suspensão aumenta a capacidade do off-road em alta velocidade. Quando os sensores detectam que a picape está com as rodas no ar, por exemplo, os amortecedores são ajustados com rigidez máxima para suavizar o impacto na aterrissagem. O novo controle de trilha também melhora o desempenho da F-150 Raptor no off-road em baixa velocidade. Ele pode ser ativado em velocidades até 32 km por hora, facilitando a direção em trilhas e escaladas de pedras, por exemplo. Música 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 Música